RUPLA KIDS BRASIL 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 Aqui estou, aqui estou, como vai você? Irmã, dedo, irmã, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Bebê, dedo, bebê, dedo, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Papai, papai dedo, onde está você? Mamãe dedo, mamãe, onde está você, irmão dedo? Vamos lá, irmã dedo, cadê você? Bebe dedo, você está dormindo? Papai dedo, papai dedo, cadê você? Papai, papai dedo, como vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Mamãe dedo, como vai? Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Irmão dedo, como vai? Irmã dedo, irmã dedo, cadê você? Irmã dedo, como vai? Bebê dedo, bebê dedo, cadê você? Bebê dedo, como vai? Como vai você? Como vai você? Papai Uso, papai Uso, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Mamãe Uso, mamãe Uso, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão Uso, irmão Uso, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Irmão Uso, irmão Uso, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Bebê Uso, bebê Uso, cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? O dia todo Vou fora do carro, pisca, 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 pisca Vou fora do carro, pisca, pisca pela cidade As asas do avião vão lá no alto, lá no alto, lá no alto As asas do avião vão lá no alto, em cima no céu A buzina do trem faz tchu tchu tchu, tchu tchu tchu, tchu 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 A buzina do trem faz tchu 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 pelo trem do todo Os levadores da carreta fazem uix, 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 uix Os levadores da carreta fazem uix, 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 pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade O senhor da bicicleta faz trem, 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 trem O senhor da bicicleta faz trem, 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 pela cidade Veículos nos levam para todo lugar Aqui e lá, todo lugar Veículos nos levam para todo lugar Pela cidade Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Um fantasma? Um espírito? Ou um gato preto? Uma aranha? Um monstro? Ou mesmo um morcego? Bu, bu, quem é que é? Bu, bu, quem é que é? Uma bruxa? Um vampiro? Ou um caixão aberto? Uma múmia? Um zumbi? Ou um duende travesso? Bu, bu, quem é que é? Bu, bu, quem é que é? Uma sombra escura? Uma mansão assombrada? Um cemitério sombrio? Ou uma caveira medonha? Bu, bu, quem é que é? Somos todos nós Aqui pra te pegar Feliz Halloween Rupla Kids Brasil Se inscreva! Assista mais!